Salve! Senhoras e senhores, neste conteúdo trago a convocação de um dos 40 servidores de Tommy Kelly. E os que vos apresento, a Vidente. Estão todos prontos? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Esse é um ato singelo, porém muito nobre e para esta casa muito importante. A Vidente nos mostra como usar nossa intuição e sistema de orientação interna. Ela nos encoraja a seguir sempre nossos instintos. A Vidente pode ser usada para aumentar sua intuição, sensibilidades ou sistema de orientação emocional. Invocar a Vidente pode ajudar a tornar-se mais sensitivo, estar em contato maior com as energias que te cercam e dar-lhe uma melhor sensação dos eventos, A Vidente é uma serva maravilhosa para ativar quando sentir que está pensando demais em decisões ou problemas. Oferendar delas, solicitando que ela lhe ajude a entrar em contato com o poder intuitivo que cada um possui, pode ser extremamente benéfico. Oferendar delas, solicitando que ela lhe ajude a entrar em contato com o poder intuitivo que cada um possui, pode ser extremamente benéfico. Oferendar delas , solicitando que ela lhe ajude a entrar em contato com o poder intuitivo que cada um possui, pode ser extremamente benéfico.